Olha as mãos. Eu tô só balançando. Oi, pessoas! Hoje eu estou aqui com o Alan. E aí, galera? E hoje a gente tá indo pro Shopping Abasto, que é um shopping que fica aqui perto de casa. Que a gente vai num parquinho. A gente vai num parquinho. E vai ser bem legal, eu acho, né? Vamos ver como que é. Vamos filmar pra vocês. E eu falo quanto que é preço essas coisas pra caso alguém esteja vindo pra cá. E pra quem pergunta também sobre Sling Caps, segura logo, logo pra fazer o vídeo, tá? Essa semana que vem já posto ele. E aí, gente. E aí, gente. A gente chegou aqui no shopping e a gente estava pesquisando e a gente viu Que esse shopping, antigamente, ele era um mercadão, era municipal? Mercado Abasto Era um mercado Abasto, era um mercado grande E daí, tipo, ele foi em 1800 e pouco E 1900 e pouco, que eu não lembro a data, ele virou um shopping 1998 foi inaugurado o shopping Abasto Foi inaugurado o shopping Então, né, é isso, só uma curiosidade pra vocês saberem A gente chegou aqui no shopping A gente chegou aqui no shopping Então, né, é isso, só uma curiosidade pra vocês saberem Nenhum E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha as mãos Ai, eu tô só balançando A gente vai nesse brinquedinho aqui agora Eu tô com medo Tá com medo? Não Então, a gente voltou Porque tava uma criança aqui na frente Ela quis parar, né? Daí desceu E agora voltou a gente Isso aqui é muito bizarro, mano É muito ruim Parece que é muito de bom Mas não é, mano Olhando assim Olha isso Dá mó aflição Agora eu peguei o celular pra filmar Porque o Evandro vai naquele brinquedo ali E eu vou filmar Depois eu vou E ele vai ficar filmando Agora eu vou filmar o Alan Vindo Vamos ver quanto que ele faz Eu fiz 135 Ganhei 4 tickets Ganhei 4 tickets Aí a gente vai ver quanto que ele faz Ah, Fê Ah, mais fé Uhul Então a gente tava naquele brinquedo De ficar apertando as luzes azuis E a gente conseguiu Tudo isso aqui A gente vai trocar agora por Por alguma coisa ali na frente Ali Daí a gente vai mostrar pra vocês Que a gente conseguiu A gente ganhou um chaveirinho Tipo... Ai, peraí Aqui Aí você tem um botãozinho aqui Que você aperta E aí ele vai mudando o rostinho Aí você vai mudando Dependendo do teu humor Eu achei legalzinho Mas, né Tipo, a gente gastou sei lá quanto pra isso Mas vale a pena A gente acabou de sair de um brinquedo Que eu pensei que não ia sair com vida É um brinquedo Não é roda gigante É um brinquedo que eu vou mostrar já Que ele fica rodando assim Não deu pra filmar lá de dentro Porque ia cair o celular Porque roda muito Você não tem ideia Aqui, ó Pra de alimentação do shopping Que a gente já tá indo embora e tal Aqui, ó Tão bom Meu, tipo, nunca mais eu vou nesse brinquedo Fala aí É muito ruim Sou fraco pra isso É, gente Nossa Nunca mais Então Não venham nesse Não venham nesse Então, gente A gente parou Pra finalizar A gente veio no restaurante Que se chama Barba Coa Barba Coa Não sei como se pronuncia Você sabe? Não Barba Coa Barba Coa Barba Coa Sei lá E aí eu vou mostrar Que a gente pegou Peraí A gente pegou um Triple Burger É tipo um burger Triple Então vem três hambúrgueres Aqui Blá Blá Vem batatinha E Arroz Tipo um arroz É um purê com arroz E a coquinha O Alan pediu a mesma coisa Que eu achei até que barato Porque foi 130 pesos cada Que convertendo em real Vai dar mais ou menos Uns 35 reais Então nos dois Deu 260 Deu 70 reais Por os dois Achei que é barato É isso A gente já comeia E já volta Então é isso Pessoas A gente chegou já Espero que vocês tenham gostado Do passeio E se tiver algum comentário Sugestão Alguma crítica Coloca no comentário E se quiser também Que eu faço um vídeo Respondendo perguntas Coloca a nossa hashtag Vídeo Responde Que eu responder todas Em um vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir Que vocês sabem Que ajuda muito no canal E eu vejo vocês Na próxima semana Tchau Tchau